Nove pessoas e vários crimes envolvidos, todos presos através da Operação Gautério realizada pela Superintendência da Polícia Civil em parceria com a Polícia Militar Em cumprimento a mandados da Justiça de busca e apreensão e mandados de prisão Toda madrugada nós estivemos em vários bairros da nossa ilha cumprindo esses mandados, utilizamos até cães farejadores Foram apreendidas drogas, armas e traficantes e pessoas que estão com associação criminosas Os suspeitos teriam envolvimento na mesma facção criminosa Eles comandariam tráfico em vários pontos da região metropolitana de São Luís De forma que foram pedidos por todos os delegados de todas as unidades policiais da região metropolitana de São Luís Mandados de buscas para a Justiça, mandados de prisão preventiva também de algumas pessoas já em investigação policial De forma que foram colecionados todos esses mandados e dado cumprimento hoje de forma integrada entre as forças policiais Que resultou na prisão de 14 pessoas Entre os presos está esta única mulher Maria Helda da Cunha, segundo a polícia, comandava o tráfico de drogas na região de São José de Ribamar com o marido E é considerada perigosa Houve uma comissão aqui, procurou a nossa Secretaria de Segurança Reclamando que esse casal, junto com seus parentes Viam expulsando moradores de uma determinada localidade no Pindai Se utilizando de força, impondo a força por meio criminoso Inclusive teriam praticado um homicídio A mulher teria degolado uma pessoa até com uma faga E seriam responsáveis por serem mandantes de outros crimes na região Obrigado